O Ipatinga venceu o Democrata jogando em casa na partida de estreia do Triangular da Morte do Campeonato Mineiro. A vitória do time do Vale do Aço veio quase no fim, aos 58 minutos do segundo tempo. O time da casa entrou para cima no Ipatingão. Logo no primeiro minuto, o atacante Luiz Felipe abre o placar para o Ipatinga. Com a estratégia alterada após gol sofrido no primeiro minuto, o Democrata tenta pressionar o Ipatinga. Aos 15 minutos, a Pantera finaliza de fora da área e obriga Douglas Baldini a fazer bela defesa. Aos 18 minutos, o Ipatinga trabalha bem na bola dentro da área do Democrata. E após finalização, Luiz Augusto faz bela defesa. Aos 29 minutos, após saída de bola errada do Democrata, o Ipatinga rouba a bola e PH amplia. Ipatinga 2, Democrata 0. E novamente vem o Tigre. Aos 35 minutos, em novo contra-ataque, Luiz Felipe marca o terceiro gol do quadricolor. Mas foi no finalzinho do primeiro tempo que o Democrata diminui a vantagem do time adversário. Aos 37 minutos, após análise do VAR, o gol de Bruninho é validado. Na segunda etapa, aos 12 minutos, Gerson Magrão, na cara do gol, isola a bola e perde grande chance de marcar o quarto gol do Tigre. Aos 15 minutos, Pedro Oliveira bate, de rebote, empurra para as redes e faz o segundo gol do Democrata. Aos 25 minutos, vem de novo a Pantera. Após cobrança de escanteio, Rafael Caldeira empata para o Democrata. Mas foi nos acréscimos que o Ipatinga vira o jogo. Douglas Baldini salva o quadricolor após bela finalização de Pedro Oliveira. Final de jogo, Ipatinga 4, Democrata 3. A principal conversa que nós tivemos no vestiário foi isso. Não se acomodar com o placar de 3x1. A gente sabe que o campeonato é muito traiçoeiro. E um gol que o adversário faz, acaba que dá uma sobrevida para eles, dá uma vontade a mais para poder buscar o empate. E foi o que aconteceu. E no intervalo, nós conversamos justamente os pontos que nós tínhamos que nos atentar, que foi falho no primeiro tempo. Mesmo com 3x0, tivemos algumas dificuldades na estruturação das linhas dos médios. Muito espaço por dentro. Muita facilidade também deles construírem pelos lados. E foi o ponto que nós falamos, olha, vamos dobrar pelo corredor para não deixar esse cruzamento sair. Tomar cuidado com as costas do lateral oposto nosso e fechar o espaço por dentro. E o dono diz que sai o origem do pênalti. Através do cruzamento, no lado oposto. Então, muito, às vezes, é mais um pouco de relaxamento, às vezes, natural do atleta pelo placar. No jogo de ontem, torcedores do Ipatinga fizeram duras críticas à direção do time. O presidente da SAF do Ipatinga disse que o problema do time não está nos salários dos jogadores, mas na falta de entrosamento da equipe. Não houve problema na questão do recurso financeiro. O time não encaixou. Nós estamos tentando aí fazer uma reformulação, trouxemos seis atletas para o triangular. Não deu certo ainda, mas fomos com certeza escapar. O ambiente dos jogadores é de pressão e eu acho que eles queriam se fechar para tentar se organizar para esse jogo, que é um momento difícil e a gente vai trabalhar arduamente para tirar o time dessa fase. Matheus antecipou mudanças para o time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma outra competição, uma outra característica de competição, essa competição tem rebaixamento, a Série D não tem. O objetivo é diferente, é subir, então haverá mudanças com certeza. Um jogo eletrizante e cheio de reviravoltas. O Ipatinga venceu o Clássico Regional e garantiu três pontos no Torneio da Morte. O próximo compromisso do Tigre será contra o patrocinense, na quinta-feira, fora de casa. Então, no início desta edição, eu disse aqui que Ipatinga e Democrata voltariam a se encontrar na segunda-feira. Não vão voltar. O Democrata vai jogar em Governador Valadares na segunda-feira, dia 18, contra o patrocinense, e não contra o Ipatinga, como eu disse no início da edição. Peço desculpas. E olha só, a diretoria do Democrata já disponibiliza o valor dos ingressos para a partida de segunda-feira, às oito e meia da noite, no estádio José Mamudiabas. Olha só, arquibancada metálica, vinte reais, meia dez reais, cimento, trinta reais, a meia quinze, a geral, dez reais, a meia cinco reais, e a cadeira, cinquenta reais, não tem meia entrada. Portanto, Democrata e patrocinense, segunda-feira, dia 18, em Governador Valadares, do estádio José Mamudiabas.